Música Fala pessoal, tudo certo? Vamos começar mais uma aula hoje E o nosso tema de hoje é áreas degradadas Na realidade, nós vamos trabalhar recuperação de áreas degradadas Mas para a gente poder falar de recuperação de áreas degradadas Eu preciso dar uma pequena introdução Falar um pouquinho do histórico, né? No histórico ambiental, que vai dizer a respeito disso Vou trabalhar também algumas leis específicas da legislação brasileira Que discursam sobre esse assunto E trabalhar alguns conceitos que nós precisamos entender, tá beleza? Então para a gente começar a falar sobre recuperação de áreas degradadas Para poder falar de áreas degradadas A gente vai começar falando um pouquinho sobre o histórico ambiental no mundo Beleza? Então vamos começar assim Do ponto de vista do período em que a humanidade habita a Terra As preocupações com problemas ambientais, elas são bem recentes Nós não temos um histórico assim de que dizem, que diga, né? Que povos tradicionais ou povos antigos se preocupavam com problemas ambientais Eles se preocupavam sim com o ambiente Nós temos indícios que os incas faziam cuidado e replantiam de florestas Nós temos os maias que faziam processo de rotação de cultura E assim excessivamente, tá? Mas assim, uma preocupação com problemas ambientais Ela é relativamente nova na história da humanidade Quando é que as pessoas ou as populações começam a se preocupar com problemas ambientais? Quando isso começa a trazer problemas de saúde Quando começa a interferir diretamente na sobrevivência, na subsistência das pessoas Então dentro desse histórico, é legal citar primeiramente a conferência de 1972 Que aconteceu em Estocolmo, na Suécia Essa conferência pelo meio ambiente Foi uma conferência, ela na realidade se tornou um marco, né? Nas discussões sobre meio ambiente Essa conferência realizada na Suécia Ela vinha com a ideia de que os países desenvolvidos Eles estavam querendo mostrar pro mundo, né? E pros países subdesenvolvidos Que era necessário, era preciso Pensar nas questões ambientais, tá bom? Eles pensavam na ideia de que precisava acontecer o desenvolvimento Só que de uma forma em que não agredisse tanto o meio ambiente Cara, no momento isso foi, em 72, quando isso foi apresentado Isso foi um grande boom, né? Porque, imagina, os países subdesenvolvidos pensavam Pô, você acabou de desmatar tudo aí, cara Você tá degradando pra caramba Lançando muito poluente na atmosfera E você quer que a gente pare, né? Então, em 72, essa discussão foi bem legal Mas não é o nosso foco hoje nessas discussões ambientais Nosso foco é a recuperação de áreas degradadas E trabalhar dentro do Brasil Então, o Brasil ainda não tinha nenhuma legislação específica Sobre esse assunto, em 72, tá bom? O que o Brasil tinha? Até então existia uma Constituição anterior E que tratava de crimes contra a flora e contra a fauna Falava um pouquinho sobre a caça Sobre o uso de recursos Mas nada muito específico Então, nós, em 1981 Nós, o Brasil Instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente Através da Lei 6.938 Então, a Lei 6.938, de 1981 Ela institui a Política Nacional de Meio Ambiente E ela começa a fazer esclarecimentos Sobre problemas ambientais E sobre como que esses problemas deveriam ser tratados Isso é legal porque logo no ano seguinte Em 1982, em Nairobi Aconteceu outra conferência Do meio ambiente E nessa conferência ficou acordado Que os países, eles deveriam se preocupar Com a criação de reservas legais De reservas naturais Eles chamaram de unidades de conservação E também com recuperação de áreas degradadas Então, olha que legal O Brasil institui em 1981 A Política Nacional do Meio Ambiente E em 1982, numa outra conferência mundial Discute-se A recuperação de áreas degradadas E a criação de unidades de conservação O Brasil estava incluído nessa ideia Ele já tinha Em alguns pontos sim Mas precisou fazer diversos decretos Para poder ir se adequando Com o que tinha sido discutido Na conferência mundial Então, em 1986 É decretado o primeiro Decreto, né? É o primeiro decreto do CONAMA Do Conselho Nacional de Meio Ambiente Para falar um pouquinho sobre Impactos ambientais E em 1988 A partir da promulgação da Constituição Federal De 1988 Nós temos então Dentro dela Um artigo específico Para trabalhar de problemas ambientais Impactos ambientais Como eles deveriam ser tratados É o artigo 225 Da Constituição Federal Vale a leitura, tá bom? Eu até faço uma indicação Para a leitura desse artigo Completo de preferência, tá bom? Mas é interessante que Nesse artigo Ele traz exatamente Aquilo que a gente quer trabalhar Como que deve ser encarado O problema de área degradada Então, o artigo diz o seguinte Toda atividade que produza Danos ambientais Deverá arcar com as medidas Mitigatórias E também Com a recuperação Dos danos Então, é nesse momento Em que o Brasil Através de uma De uma lei, né? Ele começa a se preocupar Com a recuperação De áreas degradadas E deixou isso de uma forma Bastante clara Ele não deixou assim Tipo, algumas áreas degradadas Ou alguns impactos Deverão ser revistos Devem ser pensados Ele falou que todo mundo Tudo que acontecer nessa área Precisa ser mitigado E precisa recuperar essa área Tá, beleza? Só que daí nós temos um problema Recuperar como, né? Vamos chegar aí, tá bom? Dentro do nosso histórico A gente chega agora Então, em 1992 Com a Eco 92 Ou a Rio 92 A conferência mundial Sobre o meio ambiente Que aconteceu no Brasil Essa conferência Que ficou mundialmente Conhecida também E ainda se torna um marco Nas discussões ambientais Em todo o mundo Ela propôs 27 27 artigos Ou 27 objetivos Que buscavam Um desenvolvimento sustentável Era 27 itens Que deveriam ser levados Em consideração Pelas populações Pelos países Pra que o desenvolvimento Pudesse acontecer Sem causar Maiores prejuízos Pensando Na viabilidade ambiental Econômica E social Então qual que é o conceito De área degradada Pra gente poder trabalhar Bom, primeiro você precisa saber Que existem diversos conceitos De área degradada Isso vai variar um pouquinho De cada autor, né? Mas assim A gente pode dizer Que uma área degradada É uma área que sofreu Impactos, né? Que sofreu Impactos Na sua composição química Física Ou biológica E que esses impactos Eles não conseguem Ser sanados De uma forma natural Ou que demoraria Muito Pra ser sanado De forma natural Alguns autores Trazem pra gente O conceito de resiliência Então eles dizem Que áreas degradadas Elas são áreas Que sofreram impactos Tão intensos Que a capacidade De resiliência Do ambiente É quase nula Ou não existe Não é capaz De recuperar essa área Lembrando que Esse aspecto Que a gente tá falando A resiliência Não é aquilo Que a galera tá tatuando Nos braços Nas costas Não, tá bom? O conceito de resiliência Agora vem do conceito Biológico De um ambiente Retornar, né? Ter a capacidade De se reestruturar Como ele era antes Com as suas características Todas, beleza? Então eu vou deixar Aqui na tela agora Um conceito Vou colocar dois conceitos Aqui na tela Pra gente poder ver, tá bom? Dois conceitos De De Área degradada Pra gente poder Comparar um com o outro Beleza? Mas o que que leva? O que que pode causar Degradação ambiental? Quais são Na sua opinião Os Empreendimentos As ações Que podem causar A degradação ambiental? Então, assim De modo geral A gente pode pensar Principalmente Nos empreendimentos Industriais De mineração Por exemplo Que podem causar Grandes processos erosivos Ou grande Supressão de vegetação Então nós temos Diferentes formas Antrópicas Que podem levar A degradação ambiental A mineração A agricultura Desenfreada Ou a agricultura Mal realizada Vamos dizer assim Nós temos A construção De grandes empreendimentos Nós temos A construção De barragens De usinas E assim sucessivamente Temos diferentes Tipos De empreendimentos Que podem ser causadores De degradação ambiental Tá ok? Mas O que que é legal Falar? No Brasil Agora A gente já tem Dispositivos Para que a gente possa Dispositivos legais Tá? Para que a gente possa Além de conceituar E definir O que que é Uma degradação ambiental A gente possa também Pensar no modo De mitigar Ou de recuperar Essa área Tá beleza? Então quais são Essas Esses dispositivos legais Que nós temos? Bom Ainda em 81 Com a instituição Da política nacional De meio ambiente Nós temos O decreto 97.639 De 1989 Olha aí Passados os 8 anos Esse decreto Vem para Conceituar O que é Degradação ambiental Dentro da política Nacional do meio ambiente Tá bom? Nós temos também A resolução Número 1 De 1986 Do Conselho Nacional Do meio ambiente Também é um dispositivo legal Que trata sobre esse assunto Nós temos Como nós já citamos Anteriormente O artigo 225 Da Constituição Federal Que foi promulgado Em 1988 E nós temos Em 87 E em 88 Duas portarias A 449 E a portaria 39 Do IBDF Que é o Instituto Brasileiro De Defesa Florestal De Desenvolvimento Florestal Ou Defesa Florestal Não tem dúvida Mas que falava também Sobre o desmatamento Principalmente na Amazônia Tá bom? Então esses são dispositivos legais Que é interessante Que você conheça também Pra abordar o tema De degradação ambiental Tá bom? Então falamos um pouquinho Do conceito Do histórico Falamos um pouquinho Do conceito Falamos um pouquinho Dos dispositivos legais Que nós temos no Brasil E agora a gente vai falar um pouquinho Sobre como que pode acontecer Um processo natural Transformação natural Da paisagem Ou transformação natural Dos ambientes Tranquilo? Então vamos lá Dentro dos processos naturais De transformação Do ambiente Ou de transformação Nós temos Eles divididos em dois grupos Os agentes De transformação Externo Ou exógenos E os agentes De transformação Internos Ou endógenos Esses agentes De transformação Internos Ou endógenos Eles são aqueles Relacionados A cruz da terrestre Então nós temos Esses agentes Que são As formas São vulcanismo Nós temos O movimento De placas tectônicas Ou tectonismo Nós temos Terremotos Nós temos Os dobramentos Que eles chamam Os dobramentos Nós temos Também o vulcanismo Esses são Agentes Endógenos Beleza? E nós temos Os exógenos Que são aqueles Que agem na superfície São aqueles Que causam Que são provocados Da atmosfera Para baixo Os agentes Exógenos Eles são Chuva Rios Gelo Tá bom? E eles podem causar Intemperismo E erosão Tá bom? Então vamos trabalhar Um pouquinho O conceito De erosão Para a gente Poder entender Melhor Esse processo Então o que é Erosão? Erosão nada mais é Do que Desprendimento De partículas Que são levadas Essas partículas São desprendidas Do solo E elas são levadas Elas podem ser levadas Por meio natural Água, chuva, vento Ou elas podem ser Levadas por Um meio Antrópico Elas são do homem Nós temos Cinco tipos De erosão Nós temos Temos a erosão Luvial Aquela que acontece Pela água da chuva Nós temos A erosão Eólica Que é pela força Dos ventos Nós temos A erosão Marinha Que acontece Pelo movimento Das ondas Quando elas se chocam Contra as costas Isso vai degradando Nós temos A erosão Química Que acontece Por meio Do aumento Ou diminuição De temperaturas Pela ação da água Também no ambiente E por último Nós temos A erosão Glacial Mais estranho Essa né cara Mas a erosão Glacial acontece Pelo Deslocamento De geleiras Tá bom Então os processos Erosivos Ou as áreas Com erosão Elas podem ser Divididas Ou diferenciadas Com relação A profundidade Dos canais Que ela forma Tá bom Então Erosões Com canais De até 10 centímetros São chamados De sulcos Erosões Com 10 centímetros Até 50 centímetros São chamados De ravinas E erosão Com 50 centímetros Pra frente Pra cima Isso a gente chega A muitos metros De profundidade Alguns locais Nós chamamos isso De voçoroca A gente pode dizer Que a voçoroca É um processo erosivo Bastante avançado E de difícil recuperação Aposto que você já deve Ter lembrado Algum lugar Onde você já passou Onde tem um processo Erosivo bastante Intensificado Onde são Regiões de voçoroca Certo? Nós falamos então Da erosão Que é um processo Que ocorre no solo E nós vamos falar agora Do intemperismo Que é um processo Que acontece Nas rochas O que é legal de lembrar A gente está falando Dos agentes De transformações naturais A gente está falando Dos agentes Exógenos Tá beleza? Exógenos Então Eerosão E intemperismo O intemperismo Ele vai causar Transformações Nas rochas Que podem ser Transformações físicas Por desagregação Ou podem ser Transformações Químicas Por decomposição Dessas rochas Tá beleza? E essas transformações Que acontecem Nas rochas Elas podem ser Físicas Químicas Ou biológicas Física pelo carreamento Pelo transporte Pela quebra dessas rochas Em pedaços menores Em estruturas menores Ela pode ser química Pela alteração Dos seus componentes químicos A água pode fazer isso Tá bom? Ou ela pode ser biológica Quando ela perde nutrientes Para organismos vivos Por exemplo Uma planta Que se fixa em uma rocha As raízes podem romper a rocha E absorver nutrientes Que estão ali Tudo bem? Então A gente está falando De erosão De intemperismo E aí a gente falou Que a erosão acontece No solo Que é uma característica Do solo Então se você der um Google E você procurar A composição do solo Você vai encontrar Bicho Muita, muita coisa Porque a galera acha Que solo É só terra É terra Acabou, morreu Mas o solo É composto por água É composto por minerais É composto por ar É composto por matéria orgânica Beleza? Existem diferentes componentes Então a gente precisa entender Que o solo É uma coisa bastante complexa Para ser entendido Tá bom? E a gente pode classificar o solo Com diferentes tipos de classificação Com relação a sua cor Com relação a sua textura Que a gente chama de granulometria Com relação a consistência A porosidade A permeabilidade Capacidade de entrada De água Tudo isso dentro do solo Então quando a gente fala De composição do solo É uma coisa bastante complexa Existem disciplinas específicas Só para o estudo de solo Se eu não me engano Pedologia Se eu não me engano Que processos que podem Causar a degradação do solo Bom, um monte, cara Tem um monte Os principais Desmatamento Você, com o desmatamento Você tira a vegetação Você deixa o que a gente chama De solo nu E isso vai fazendo com que Essa área seja Os nutrientes desse solo Sejam carreados Então você muda Você tem um impacto na paisagem Você tem uma mudança drástica Na paisagem Você tem um processo de erosão Se ele for bastante Intenso, né? Esse local A gente pode chegar Num aspecto desértico A gente pode causar Uma desertificação no local Nós temos também A monocultura Que pode influenciar De um modo negativo Ou influenciar A composição do solo Pode causar processos Erosivos bastante graves Nós temos os produtos agroquímicos Que além de influenciar Na composição química do solo Eles podem ser contaminantes Para as águas De superfície E para os aquíferos Nós temos também Os empreendimentos mineradores Que causam Uma devastação bastante grande Nós temos uma modificação Intensa na paisagem Além de um processo erosivo Bastante grave Bastante intensificado, né? Isso sem contar outros outros Que a gente pode citar A queimada Nós temos a construção de cidades Nós temos o impacto no solo Também quando a gente faz compactação E assim excessivamente São diferentes formas, tá bom? Então beleza Chegamos ao fim Então só para a gente fazer Uma apanhada geral Nós falamos um pouquinho Do histórico, né? Nós falamos um pouquinho Sobre as grandes conferências Que influenciaram, né? A preocupação ambiental Isso aí vale para qualquer Qualquer disciplina De educação ambiental De recuperação de área degradada Disciplina de biologia Biologia da conservação Genética da conservação Tudo isso Pode ser trabalhado Dentro dessas disciplinas Esse histórico Que a gente trabalhou Que é importante É claro que foi Bem raso hoje Nós falamos de uma forma Bastante superficial, né? Nós falamos Um pouquinho Sobre degradação ambiental O que é o conceito, né? Nós falamos um pouquinho Sobre os aspectos legais Que nós temos no Brasil Quais são as leis, né? Qual é a legislação Que está associada A degradação ambiental Porque a gente precisa Depois falar de recuperação E a gente vai ter que usar Esse aspecto legal, tá? Nós falamos um pouquinho Sobre os agentes, né? Causadores de transformações Naturais, né? Agentes naturais De transformação Nós falamos dos endógenos E dos exógenos E aí nós demos esse foco Na erosão e no temperismo Entendemos os tipos de erosão Entendemos os tipos de temperismo E falamos um pouquinho Sobre o solo Sobre o conceito de solo Além de falar um pouquinho Sobre quais são As características Ou quais são as ações Antrópicas Que podem acelerar O processo erosivo Tá bom? Então eu sugiro pra vocês Uma leitura breve No manual de recuperação De áreas degradadas Existem Se você der um Google aí Você vai encontrar Essa publicação disponível Ela tá Ela é free Ela é liberadona na internet Você vai conseguir Dar uma lida bacana E é uma publicação Que dá um apoio bacana Pra esse tipo de estudo Tranquilo? Então nós nos vemos Na próxima aula E eu conto com vocês aqui Me acompanhando Tá bom? Forte abraço E a gente se vê em breve E aí Legenda Adriana Zanotto